Sonhar transando com a sogra. Como eu lhe falei, estamos na quaresma, muita energia no ar, pode ser um sonho influenciativo, algum espírito fazendo você sonhar, mas a sua mulher é a sua sogra no mundo espiritual. Então qualquer coisa relativa à sogra pode estar ligada à sua própria esposa. Mas pode ser um sonho erótico. O sonho erótico é aquele sonho que o cara imaginou, mas eu não imaginei. Pode ser um sonho provocativo. O que é um sonho provocativo? É quando a carne ou os espíritos provocam esse sonho. E pode ser um intercâmbio entre você e sua esposa, mas a imagem da sogra foi usada. Pode ser um sucubo, utilizando a imagem da sua sogra, para tirar aquela energia que você tem por ela. E aí, o que fazer? Não, você sonhou, ninguém pode dizer, eu vou te sonhar. Mas não deve, deve repreender o sonho, mas esse sonho também pode representar coisa boa. A sua sogra pode representar a sua própria esposa. Agora, tem que ter detalhes. Tem que ter detalhes. Sonhar com água barrenta, você tomava, era? Vamos para esse sonho agora? Bora. Então, sobre a sogra aí, sonhou com a sogra levando a topada? Pode ser sua esposa. Mas esses sonhos, transando com a sogra, isso acontece muito. É porque é o chamado sonhos eróticos, que não competem a ninguém. Nem tudo que a gente sonha, deve-se dizer. Isso causa ciúmes. Mas é muito comum, olha bem o que eu estou lhe falando, tá? As pessoas não contam, porque não é para contar. Mas tem muito sonho. Na hora sonhando, transando com o sogro, e transando com o tio, com o irmão do esposo. Tem esses sonhos. É. Tem alguma pergunta sobre isso? Aí, o que é que significa? Não, pode significar a vontade da carne. A pessoa tem uma tesão, acha que... Mas, geralmente, por exemplo, o irmão representa o próprio marido, né? O irmão do marido. É. Nos sonhos. Agora, transando é intercâmbio. E pode ser um espírito querendo causar incesto. Entendeu? Nisso aí. Esses sonhos não devem ser contados, porque dão confusão pesada. A origem desses sonhos pode ser sonho erótico, sucubo, ou seja, um espírito que se transforma na imagem da sua sogra, do seu cunhado. Entendeu? E pode ser um desejo. O mundo tem aquilo. Todo mundo tem aquilo. Então, às vezes, a pessoa é tocado pelo fulano. Aí tem uma tesãozinha. Mas não quer dizer que o cara vai dar ou comer fulano. Entendeu? Como é a coisa? Achou bonito, achou gostoso. E aquilo fica na mente e a carne deseja. Aí cria todo aquele... E pode ser um sucubo. Ou seja, um espírito que quer que isso aconteça para a coisa pegar. Pode ser uma tara. Ou seja, tem gente que tem tara no cunhado, tara na sogra. O que fazer? Nada. Apenas analisar. Se tiver sonho com parentes do marido ou da esposa, e esse sonho for ruim, levando topada, essas coisas, aí você tem que orar que o parente do seu esposo pode ser seu esposo. Mas esses sonhos são comuns. Eu trabalho com sonho há 30 anos. Não estou para ignorar ninguém, mas o tanto de gente que já diz para mim, pastor, eu sou aí comendo minha sogra, eu sou aí comendo a mulher da minha... A irmã do meio está... É uma confusão do nada. E agora, com essas abelhas por aí, a turma da... Quem está mais sonhando é mulher. E é? Mulher sonhando com mulher. Eita! É. Estamos falando sobre sonho, né? É. É. Essa história está com cara de verdade? Eu não entendi. Hum. Mas tem isso, gente. Ou é da própria carne, ou às vezes é uma intervenção maligna, às vezes é a própria... Agora acontece assim, ó. É. Existem trocadilhos no sonho. Me compreendam para vocês entenderem o sonho. Por exemplo, sonhar com um filho ou uma filha transando. Pode ser que o filho esteja transando com a namorada. E aí, no sonho, você pensa que é você. No sonho é você. Mas, na verdade, ela ou ele está sendo inaugurado por outra pessoa. É o trocadilho dos personagens. Né? Quem é que está me entendendo? Tem alguma pergunta sobre isso? Como a gente fala sobre tudo e abre o jogo mesmo, esses sonhos são muito comuns. Não é porque você é safado, cachorro. Eu não estou dizendo para você fazer. Eu estou dizendo assim, que tem, que tem, existe, existe. É. E a lasqueira é grande. É porque ninguém admite, porque nós somos hipócritas. Porém, existe. Não é para admitir também, porque ninguém vai compreender. Eu estou falando para você, olho no olho e cara com cara, que esses sonhos acontecem muito. É. Pastor, eu queria um marido do BOP. brabo. Forço duro de ruer. Bora, mulher. Me dá um beijo. Tome. Beijo direito, porra. Eita. Pede para beijar. Pede para beijar. Pá. 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 Eita, gostou, não foi? Todos vocês que mulher gosta de homem corajoso. Pede para beijar. Pede para beijar. Pá. 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 Pede para cagar. O que é, rapaz? É. Ai, pastor, eu queria tanto o marido do BOP. Homem corajoso e brabo. Olha, está vendo? Não disse a você que mulher gosta de homem. É. Agora, esses sonhos, assim, chamados sonhos incestuosos, acontecem muito, tá? Pode ser extremamente normal, porque a alma intercambia, tá? Isso acontece, não tem religião. Acontece no meio dos crentes, católicos, espiritas. Ah, pastor, eu tive um sonho desse, me senti muito mal. E senti muito mal, sim. Mas não é, você não tem culpa. Tem? Ai, mas algumas pessoas também têm, porque fica, Fica, ai, fica desejando. Mas tem gente que deseja e não sonha. E tem gente que não deseja e sonha. Incrível. É incrível. É, tem alguma pergunta sobre isso? Isso acontece. Agora, tenha cuidado com a lasqueira, né? É, acontece muito. Isso é uma coisa chamada foru intimu. Intimu. E é, é no latim. Foru intimu. É. Isso é uma coisa muito íntima. Nem seu marido deve saber. Nem a sua sogra. Né? É. Porque isso dá uma confusão do diabo. E às vezes acontece. É. É. O cara diz, sogrinha, eu sonhei assim. Aí a sogrinha, e é? Foi bom? Eita! É. É. Foi bom ou foi ruim? Olha, já disse tudo, não disse? Então, essas coisas tem que se manter um limite, né? Senão, a lasqueira é grande. É. Lascou. É. Mas isso acontece muito, tá? Isso acontece demais. Porque é uma hora que você não domina. Você domina? Ninguém domina isso aí. Né? Sim, com todo tipo de parentes. Mãe, pai, irmão, cunhado. Isso acontece demais, gente. E como eu falei, as fontes desse sonho, primeiro é carência. Vamos colocar a primeira fonte. Por favor, anote aí. Sonhos, ó. Sonhos eróticos incestuosos. Então, fontes. É. Carência. Você já vê, a pessoa é carente, né? Aí, tá com a alma aberta. Aí fica sonhando. Segundo, a carne gostou da pessoa. Porque tem isso. Tem amor de pizza. E é? É. É aquela mulher que gosta do cara. Acho que o cara é gostoso. Mas ela não diz. Mas ela pensa. Aí, quando ela pensa, aí a carne começa a desejar. Terceiro. Vá anotando aí, por favor. É. Terceiro, são espíritos. Espíritos que querem provocar a lasqueira. Porque o cara pega a sogra, a nora, o genro e a confusão danada. Né? É. Fica tudo em casa, né? Quarto. Quando um parente é inaugurado. Por exemplo, uma filha quando é inaugurado. Um filho quando é inaugurado. Às vezes a mãe sonha e o pai sonha no papel do outro. É. Vamos comer pipoca? Vamos! Amo pipoca. Três espíritos. É isso aí. Está assim. É. Às vezes é a inauguração. Né? A inauguração daquela pessoa. E aí por diante. Tem mais alguma pergunta? É. Os sonhos que as pessoas ligam para mim e ficam. Pastor, é horrível. Horrível. Né? Acontece com filhos, com mãe. Com mãe? É. Um pai. É. É. Quando um parente é inaugurado. Quatro. É. Terceiro. Espírito. Dois. Carne. A carne. Quando a carne gosta. A mulher é especialista. Quando ela gosta de um homem, ela já toca no cabelo. Ela olha para a boca dele. Ela passa uma. Dependendo de ser casada ou de ser solteira, a carne mostra logo que gostou. A carne. Eita! E o que você pode fazer? É manter a bichinha amarrada, viu? Não soca a bichinha, não. É. A bichinha presa já está danadinha. A imagina solta. Então, isso existe. Porque, né? É. Somos humanos. Eu não estou dizendo, assim, apoiando. Eu estou dizendo que existe e pronto. É. Ninguém fala sobre isso porque ninguém fala sobre isso. Não é área. Né? É. Morda a língua. Passa a língua. Olha na boca. Olha na boca da pessoa. E o assunto é do umbigo para baixo. É. Quando a pessoa puxa o assunto, é só do umbigo para baixo. É. O homem é mais durão. O homem é meio leso. É. Embora que não é muito leso, não, tá? Mas o homem é assim. Às vezes a mulher está afim dele e ele... Não vem que a gente é mais leso? Uma menina de 15 anos já está toda formada e um guri de 15 anos ainda é leso, 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 leso. É. Eu vi a ligação, só que não deu para atender, porque eu estava atendendo a outra pessoa. É. Essa força, ela existe até os seus 90 anos, 80. Né? Então, deve-se manter uma reserva, um controle. Senão, a lasqueira é grande. Né? É. A conversa é... Então, eu quero falar com você também, em nome de Jesus. Tem alguma pergunta, gente? Então, o que é que se pode fazer? Ver qual é a fonte. Entendeu? A questão em guardar isso em fórum íntimos, ou seja, é uma coisa particular sua. Porque um sonho desse pode ser motivo de separação e de brigas. Né? É. As meninas sempre são mais espertas. Quem é menina aí que está me escutando não lembra disso. A gente com 16 anos, era um leso. E as meninas já tinham filho, homem e tudo. É. É. Deixa eu ver mais. É. A genitária, se tiver boa, é sorte, né? Boa sorte. É. Ver a própria genitária é boa sorte. E a genitária é de outra pessoa também. É. Sempre eu sonho, pastor, com meu marido distante de mim. Vamos para esse sonho? Bora. Mostra como é o sonho. É. Liga amanhã para mim que a gente conversa. Não, o homem age diferente, né? É. O homem age diferente. A mulher, ela tem essa... Né? Se a mulher conversar com você com a mão fechada, braço cruzado, é porque ela não está afim. Mas se ela abriu, a reganhou, a pulmão para você, empinou os peitos, no cabelo, está afim. Não quer dizer que ela vai dar, mas que ela gostou, gostou. É. Eu tive meu bebê com 16 anos, pastor. E foi. Que maravilha. Está com quantos anos? É. A mulher é mais esperta que o homem. Ela desenvolve mais rápido. Né? É. Nós, homens, somos mais antigos que a mulher. Mais ou menos uns 30 mil anos. Por isso que nós passei um King Kong. Perante a mulher, o físico do homem é muito forte, porque ele é mais velho do que a mulher. A mulher vem de Eva para cá. E o homem viveu 30, foi mais, mil anos antes de Eva. É. Bem, o homem eu não sei muito não. Eu sei mais da mulher, acredito. É. O homem presta atenção. É. Tenta tocar, de alguma forma, pegar na mão. Alguma coisa assim, bater no ombro. É. Mas o homem não tem esse negócio de... E o assunto também, né? O assunto do umbigo para baixo. É. Uma mulher pode ser tocada pelo homem, mas ela não dá bola para ele. Ela acha que ele é gostoso, bonito, alguma coisa, mas... Né? A mulher segura mais. Mas ela demonstra mais. Tem vários chamados. A área, né? Física. Agora, esses sonhos aí existem muitos. Tá? Não é porque você, você que está me ouvindo aí, teve esse sonho. Que você é safada, cachorra. Não. Isso acontece em todas as pessoas. Mas é uma coisa muito milindrosa. Onde a maioria das pessoas não contam. Ficam para elas. É. Ok? É. Geralmente, o homem, ele bota o peito para fora, né? A reação do homem é diferente. A mulher também bota o peito para fora. É. É. É, tenta falar mais próximo. Tenta atender o que ela quer. Se ela quer pegar um tijolo no chão, o cara vai lhe apegar. É. Ótima a participação de vocês. Tem mais alguma dúvida? Muito obrigado, tá? É. Deixa eu ver mais. Olha aí, ó. Pastor, eu sempre sonho com o sócio do meu marido. Eu nunca tive contato com ele. Aí você sonha fazendo o que com o sócio do seu marido? Hã? Agora, existe uma coisa que ninguém consegue perceber, que é a delatação, né? Tanto um quanto o outro delata. Delata o quê? É o buraco do oi. É. Delata a pupila. É. Mas ninguém vai dizer, peraí, deixa eu ver tua pupila. Abre aí o zóio. Não. Delata a pupila, a pupila fica desse tamanho. E é? É. E fica piscando? Não. Piscando fica não. Fica só grande. Ah! 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 Pois é. É, esses sonhos são muito íntimos. Então, guardo pra você. Né? É. Não, o homem escaneia a mulher todinha. A mulher geralmente olha na boca dele. Mas hoje o mundo está muito mudado, né? É. Deixa eu ver mais. É. 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 Deixa eu ver mais. Sim. Vira e mexe o sonho que ele me dá flor. Flor é sentimento. E que eu estou na mesma casa que ele. Sempre sonho sexual. Faz sexo, né? É. Pra você ver como é a coisa, né? Ela nunca teve contato nenhum com o sócio do marido dela. Mas sonha transando com ele. E eu acredito que esse sonho aí é o relacionamento que seu marido tem com ele, financeiro. Aí você tem esse sonho. Mas é algo assim que não é algo planejado, né? Não é algo planejado. É algo que surge da matéria, né? Olha, assim, isso é uma coisa íntima, né gente? Uma coisa muito íntima. Não deve ser nem contato pro marido. Tá? Ele é da igreja, pastor. Olha. O que tem mulher sonhando com padre e sonhando com pastor. É todo mundo transando com todo mundo, né? No mundo espiritual. É. Mas é melhor no mundo material. No espiritual, é. Quando o homem não pode virar uma mulher, o espírito do dois. Ou só de safadeza mesmo. Deixa eu ver, eu não entendi. Não. Por muito pensar, sonha um homem. Mas no caso dela, ela nunca conheceu nenhum cara, velho. E sonha transando com o cara. Pode ser que a energia dele é muito forte, né? É. Horrível, pastor. Ele é casado e eu também. Aí fica um sonhando, transando com o outro. Olha. É. Olha. Pois é. Isso é muito do casal, né? Cada casal tem uma lei. Cada homem e cada mulher tem uma lei. Vai da combinação deles, se conversa ou não, né? É. Agora, o ruim é quando a pessoa sonha, a mulher do cara, o homem, né? Tendo relação com outra pessoa, né? Mas, às vezes, acontece do que acaba se enganar. Ontem, lembra de um sonho que eu falei? Né? Da confusão que deu, o cara sonhou com uma gata, se esfregando em outra gata. Isso deu uma confusão do diabo, né? Dentro de casa, porque ele ficou pensando que ela tinha transado com uma amiga. E o pau comeu, o cacete comeu. Né? Um sonho desse? É claro que tem alguma coisa. Sim. Mas o detalhe livrou a mulher dele. Qual foi o detalhe? Quem que lembra de ontem? Deu ciúme nele. Você não me avisou, você não falou nada. O que que lembra? Da gata? Do sonho de ontem? Pastor, a gata, todas duas brancas. Uma pequenininha e outra grande. Sim. Ah, se não mais, esfrega, esfrega. É minha mulher, pastor. Aí pronto. Ela tá mentindo. É, só que a observação do sonho. Conta o sonho direitinho aí, por favor. Era uma gata branca, outra gata branca, sim. Mas uma era nova. Olha, então não é sua mulher. Porque a sua amiga, a amiga dela, é sua mesma idade. Então aí tem uma mulher adulta e uma menina. Aí ele fez, é, eu digo, pode ser algum aparente sua. Não é sua filha, não? Não, minha filha é uma mulher de Deus, da igreja. Hum... É, mas aí ele tinha uma outra filha, com outra mulher que gostava dessa situação. Então, casou o sonho. Né? É, mas ele, a crise de ciúme, né? Ciúme não, ciúme não tem educação, não. O homem ciumento e a mulher ciumenta, não existe educação pra ele. Se ele for ciumento, for provocado o ciúme, é um animal muito forte. Ele manda qualquer um se danar em qualquer lugar. É, é, mas aí ele ficou assim, que ela tinha praticado e não tinha avisado a ele. Ficaram no moído. Então, o mal dele era isso, né? Ter sido ludibriado. Mas não era ela. E ela apanhou e tudo. Foi coisa grave, foi. Agora, era a filha, que ele tem no outro casamento. E a menina do outro casamento gosta dessas situações. Olha que confusão. Por causa de uma interpretação do sonho. Agora, graças a Deus, o dom vai logo pro detalhe. Como era essa gata, era branca. Tem uma família. Mas era uma adulta e outra gatinha nova. Então, não é elas. É uma mulher já feita com uma jovenzinha. É. É. Então, assim, pra o homem ciumento, você tem que saber lidar com esse homem ciumento. E mulher ciumenta também. É uma coisa incontrolável. Agora, tem homem ciumento que se a mulher disser eu posso dançar com o Tonhão? Ele diz, dance. Na minha frente. É. Mas se ela dançar escondida, ele mata ela. Então, tem que saber lidar com essa força. Com essa força que acaba com muita gente. Né? Pedir a Deus que controle. Não separaram, não. Houve agressões, mas não houve... Graças a Deus, não separaram, não. Agressão de pau mesmo, de cacete, de tudo, né? É. Mas não era. Não era. Então, quando se liberou a ideia que foi fulana, tal, porque a família gosta dessa situação, então, se acalmou tudo. e graças a Deus, o relacionamento permaneceu. Mas o sonho veio, codificado, mas ele não soube codificar. Está entendendo? Uma gata contra gata, duas gatas brancas. Aí ele já levou para as duas. É. Detalhes, estão pegando. Mas o detalhe é maravilhoso. Gente, o que salvou esse casamento foi o detalhe. Que ele não ia aceitar nunca. Ele queria que ela dimitisse. E ela dizia, eu não fiz. É só amiga. Fez. E aí, o cacete comeu. E podia ir até para a outra família, né? Porque a outra família não sabe de nada. É. Então, esse sonho, quem salvou o casamento foi o detalhe. O detalhe é só. Isso não é as duas, não. É não? É uma mulher mais velha com uma menina mais nova. Olha, a gatinha nova e a gatinha velha. E é da família. Aí lá vai para lá, lá vai para cá, aonde acha. Então, assim, preste atenção. Quando você for interpretar o sonho, calma. Já vê, você está pensando que é com uma pessoa e não é. É com outra. Você está entendendo? Hã? Então, os detalhes do sonho é quem dá o sal na sopa. O sal na sopa. é a mesma coisa. Os personagens podem estar trocados. Você sonha com a sogra levando uma topada e você diz, graças a Deus que ela levou uma topada. Aí sua esposa leva uma topada. Porque, às vezes, no mundo espiritual, a sogra é a esposa. Você está me entendendo? o valor desta programação é esta, que é um assunto profundo aonde você participa. Então, diga a sua verdade. O que você achou aí? Me diga. Fala logo, mulher! Isso é autoridade, né, velho? É autoridade. Então, dentro desse assunto aí que a gente falou, o que você acha? Escreva aí, escreva no comentário, escreva aí. Pois é. Depende do sorriso, né? Sonhar com uma mulher sorrindo para o seu esposo, depende do sorriso, né? Ter um sorriso normal, ter um sorriso sensual, né? É. São nomes, né? Arcturianos, pleidianos, são apenas nomes. Nomes. Nomes de povos diferentes. É. Nomes que os espíritos dão. Muito bom, pastor. O sonho sempre maravilhoso para decifrar o sonho. Olha, está vendo? É maravilhoso. Então, isso é uma questão, né? É. Muito íntima. Guarda no coração, tá? É. O caixão fechado, é. Estava onde o caixão? É. Sonhar com o caixão fechado, tinha gente dentro? Sorriso sensual total. É alguém que está dando bola para o teu marido, né? Pode ser ela e pode ser outra pessoa, tá? É. Pronto. Então, se tiver algum comentário, pode fazer que eu leio. aí você fica fazendo parte. Muito obrigado por vocês confiarem os seus sonhos comigo. Eu espero ser útil. Eu peço a Deus que me ensine a interpretar sonhos todos os dias, tá? Aqui não tem nada escrito. Os sonhos, eles servem para te orientar. Não servem para te destruir. Agora, uma interpretação errada destrói, tá? É. Que Deus, o Espírito de Deus, o Espírito que estava em Daniel, esteja sobre nós e nos dê resposta de paz. Porque quantas mulheres chegaram para mim agoniadas com sonhos desse tipo? Quantas? Quantas? Pastor, por favor, é o demônio, é os espíritos. O que foi, pastor? Olha, se eu disser para alguém, alguém vai dizer que eu estou endemoniada. Mas isso é do humano, é ser humano mesmo. E tem essas fontes aí para que você se compreenda no sonho, tá? Ok? É. Deus lhe dê vida longa. Amém. Nos dê paz e saúde e vida longa. Muito obrigado, tá? Pela sua bênção. Eu abençoo todos que me abençoam. Pastor Joício de Assis precisa da sua bênção, tá? Precisa ser abençoado e orado. É. Esse assunto vai trazer paz para você. Né? Aí como evitar? Bem, é você mudar a posição da cama, se o sonho for ruim bate o pé esquerdo no chão. Se o sonho for bom bate o direito. E ter cuidado porque o sonho desperta instintos dentro de nós. É. E pode ser o provocativo. Veja aí no nosso canal sonho provovó. Sonho provovó. Sonho provovó. É. Sonhos provocativos. Joilson Dia 6. Sonhos provocativos. Joilson Dia 6. Tá bom? Qualquer sonho que você tiver, né? Você é... Entra no YouTube e coloca sonhar com isso, Joilson Dia 6. Aí vai aparecer tudo que eu falo sobre isso. São mais de 1.400 vídeos para você de 13, 14 anos atrás. E esses sonhos de 14, 13 anos atrás é a mesma interpretação de hoje. Ok? Dê uma olhadinha que a maioria das interpretações de sonhos a data, o primeiro é eu que falo. Dá uma olhadinha? É, menino. Olha a data dos outubas.